Para você obter bons resultados, que é o que a empresa que te contratou espera de você, você precisa ter o respeito da equipe. Sem esse respeito, como é que as pessoas vão colocar em prática uma estratégia, um plano de ação ou qualquer outro tipo de ação que você implementar na equipe? As pessoas não vão te dar crédito. Então, jamais elas vão te acatar. E por consequência disso tudo, você vai ter uma equipe de baixa performance, totalmente indisciplinada, com indicadores completamente desviados. Aqueles que você deveria entregar quanto maior, melhor, como uma qualidade, por exemplo, você estará entregando abaixo. E aqueles que você deveria entregar quanto menor, melhor, como absenteísmo, você estará entregando acima. E não existe um melhor momento para você conquistar o respeito da sua equipe. Se você é um líder recém-chegado, você já precisa iniciar essa trajetória mostrando que, além de você conquistar o respeito deles, você também vai se dar o respeito. Você será um líder que vai escutar as pessoas, que vai entender que cada indivíduo é único, cada um tem as suas necessidades. Você vai aplicar uma metodologia de trabalho que vai direcionar a sua equipe de maneira muito assertiva, já que cada pessoa tem as suas dificuldades, as suas limitações, as suas motivações. E como líder que respeita a equipe, você vai aprender a lidar com cada uma dessas situações. E não trabalhar de maneira generalizada, falando a mesma coisa para todo mundo, porque não vai fazer sentido para parte da sua equipe ouvir aquilo que eles não precisam ouvir. Por outro lado, se você é um líder já experiente e assume uma equipe nova, de repente você tem algumas mudanças ali na equipe, ou consegue uma promoção, pelo tempo que você já lidera, você participou de algum processo seletivo, se destacou e conseguiu uma promoção. Você pode se considerar novo naquele desafio que você conquistou. E aí você vai precisar conquistar aquilo que você já tem como histórico, que é o respeito. É um novo momento, é uma nova fase da sua jornada. E, consequentemente, eu não tenho dúvida de que se você é um líder já respeitado, você vai carregar esse legado com você. Porém, precisa tomar muito cuidado, porque em cada novo degrau, nós somos testados o tempo todo. E até, muitas vezes, pelas pessoas da nossa própria equipe. Até para validar se você, de fato, está preparado para aquela nova atividade, para aquele novo degrau que você conquistou. Então, fica ligado nisso, porque é muito comum o líder se perder quando ele conquista um degrau maior.